Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Ponce aqui, mano, chegando, vou trazer aquele vídeozão insano de Free Fire, hoje dia 21 de janeiro, tô gravando esse vídeo pela parte da manhã, por volta das 8 horas da manhã, cara, e cara, chegou o servidor avançado, né, mano, a gente já vai tá falando, se você veio pelo título, mano, é o servidor avançado, como você vai baixar e tal, caso você não for aprovado, mas você quer baixar o APK e tal, já já vou tá esclarecendo umas dúvidas aí que a muita gente tá tendo, tá, mas primeiro vamos conferir as novidades de hoje para o nosso joguinho querido aqui, para o nosso Free Fire, né, vamos Vamos entrar aqui no nosso Free Fire e vamos ver o que que chegou de novidade pra gente, né, já teve umas novidades que chegaram meia-noite e agora vamos ver no geral o que que aprontou aqui, o que que chegou aqui no Free Fire, belezinha? Vamos lá, galera, e galerinha aqui joga no emulador, mano, eu tô testando o MemoPlay, tá, então logo em breve, eu acho que de hoje pra amanhã deve sair um vídeo aí falando sobre o MemoPlay, um outro emulador pra PC fraco, cara, se você tem vontade de jogar no PC fraco, fica ligado aí, se não for inscrito já se inscreve aqui e ativa a notificação para você não perder esse vídeozão, hein, amor, vamos lá, vamos lá, chegou a oferta especial de até 80% de desconto nessas skins que tem aqui, incluindo personagens, cara, tem muita coisa, roupas, né, ó, e muito mais, eu tô vendo aqui, ó, roupas, vai de hoje até o dia 25, infelizmente na minha conta não tem como eu mostrar o desconto pra vocês, mas vocês podem entrar aí e vocês vão ver que tem vários pacotes com desconto, tá, na minha conta não dá porque, né, mano, eu tenho muita coisinha ali e aí não dá de mostrar, mas por exemplo, o ninja preto, que é o conhecido por ser hack, né, muitos hack usam isso aí porque você ganha ela temporária, tá aqui ela por 299, ela normalmente custa 1.500 diamante e tá agora por 1.000 por 299 dimas, beleza, e não só ela, mano, tem outras skins, só que aqui, como eu disse, né, não dá de aparecer aqui pra mim, mas se você vir aqui pra você, tá, você vai ver aqui, ó, tem aqui, ó, esse surfista aqui, ó, tem uns personagens ali, tem muita coisa bacana, mano, que tá com desconto, infelizmente, como eu disse, né, ó, que essas aqui são tão com desconto, não tem como a gente mostrar aqui, mas se for ser uma novidade do mundo geral, né, mano, já, só você entrar aí. E olha só, cara, tá de volta a camisa do Corinthians, né, que muita gente falou que não voltaria, né, naquele tempo quando ela foi, é, quando chegou por recarga e depois muitos influenciadores disseram, ah, essa daí não volta mais e tal, tá aí, a Garena provou que sempre você pode tá errado quando se trata de dinheiro pra Garena, né, mano, olha só, vai a partir de hoje, dia 21 de janeiro, ela tá na loja, tá, por 299 dimas, mano, o mesmo valor que ela veio da outra vez, eu até pensei que viria mais caro, mas não, tá aqui ela, pra quem não conhece, essa é a camisa do Corinthians, tá, ficou muito famosa aí, quando muitos influenciadores usaram e tal, e depois perdeu o hype e voltou normal aí, e ficou desse jeito como é, voltou pra loja normal, né, agora tá por 299. Chamou os amigos de volta, ainda tá valendo aí até o dia, chamar os amigos, vai até o dia 23 também de janeiro, tá, então chama do herói e tudo mais, vai pegar a camiseta lá, a camiseta do Saitama, tem muita coisa bacana aqui nesse evento do Oni Pushman, né, O Escolha Royale, ou Escolha Roubale também, né, a partir de 9 diamantes, não é tão roubado não, mano, se você for analisar, isso não tá roubado, porque você vai gastar 1699 diamantes, pra você pegar tudo que tem aqui nessa roleta, tá, então por 1699 diamantes, você consegue pegar todos os itens que tem aqui, e isso é muito da hora, não tá tão caro, porque temos uma skin completa aqui, que ela sozinha valeria em torno de 699 a 1499, essa skin, além da skin da arma, né, e é claro, a skin exclusiva da Balbal aí, que muita gente tenta jogar com essa arma, e tá muito bonita, mano, tá, esse passagem, ela tá muito bonita, apesar dela ser bem grande, né, pro tamanho dela, olha só, mano, beleza, vamos ver, raive de prêmios, vamos ver o que mais que tem, mano, esse raive de prêmios tá roubadão, hein, mas deixa pra outra vez, vamos, vamos que vamos, agora vamos falar, galera, do servidor avançado, cara, já está disponível para download, se você ainda não fez download, se você não fez o registro, mas quer baixar o APK e quer tentar a sorte em conseguir, em tentar entrar, mano, eu vou deixar o link aí na descrição, e vou estar mostrando como que você vai baixar ele, tá, vou entrar aqui no meu emulador, que vou aqui no navegador, deixa eu fechar aqui as abas que estiverem abertas aqui, pra mostrar tudo certinho aqui pra vocês, beleza, fechei, e você vai entrar nesse link que tá aí na descrição, que é esse aqui, ó, encurta aí o ponto de avanço serve, tá, você é o link que tá aí, você clica no seu, você é direcionado pra essa página, tá, só você vir aqui embaixo, ó, por que que eu coloco encurtador, mano, porque pra ter certeza, ele tem um controle de quantas pessoas vão baixar, se tá baixando não, tá, você vai baixar, e aqui, ó, clique para conseguir, você vai clicar nesse botãozinho, ele vai vir pra cá, pra outra paginazinha, tá, é uma coisinha simples, tá, mas é bom ter, né, opa, calma aí, opa, deixa eu voltar aqui, eu abri outra paginazinha aqui, ó, é essa aqui, tá, deixa eu ver aqui, você vem aqui, eu fecho esse bagulho aqui, quase lá, tá, você tem que marcar que você não é robô, tá, então você marca esse quadradinho, se abrir outra página, você fecha ela, isso aqui é chato pra caralho, talvez eu, mano, se esse vídeo tiver mais de 100 likes, velho, eu vou liberar o link direto, mano, tá, vai ficar mais fácil aí pra vocês, ó, pular anúncio, vai abrindo abas e abas e abas e mais abas, clica de novo em pular anúncio, tá, foi aparecendo essas abas, mano, é só você ir clicando, pronto, chegou aqui no Media Fire, você fecha aqui, ó, e tá aqui ele, só você baixar ele, depois que você baixar ele, você vai executar ele, ele tá aqui, tá, Free Fire Advanced, e vamos ver aqui, ó, ainda não foi liberado o meu código, porque tem que ter um código pra você acessar, tá, mano, eles estão tendo um controle mais rigoroso, agora não é mais só você clicar e já entrar direto que nem era antes, né, agora através do APK não, agora você tem um código e com esse código você vai entrar, tá, deixa eu fechar aqui o outro Free Fire aqui, porque eu acho que ele travou aqui, vamos de novo aqui, vamos abrir ele aqui e agora eu acho que vai, o emulador não dá essas coisas não, então tem que ir aos poucos, vamos esperar aqui, ele demora um pouquinho pra aparecer, eu acho, da última vez que eu abri ele aqui ele demorou um pouquinho pra carregar, vamos ver se ele vai abrir agora mais rápido, é, quando você baixar ele, cara, você vai instalar ele normal, tá, ele não tem nada a ver com o seu Free Fire normal, tá, então vai ficar os dois Free Fire no seu celular, pra você, é, fazer o registro, talvez eles vão abrir uma outra opção lá pra você fazer registro de novo, tá, tem um código de ativação, esse código de ativação não tem como você passar pra outra pessoa, ele é único, depois que você ativou ele, ele não vai mais funcionar em outro PC, em outro lugar, tá, então você entra aqui, ó, toque para começar, e essa tela, tela antiga, né, do Free Fire, que era essa tela aí, era bem antiga ela, tá, e aqui é a tela onde tem o código de ativação que você tem que colocar, tá, eu ainda não recebi o código de ativação, não sei se ele vem através da caixa de e-mail lá do Free Fire, do Free Fire do aplicativo normal, ou através do e-mail, tá, porque não chegou em lugar nenhum pra mim, tá, vai vir um código de ativação, e esse código de ativação, tá vendo aqui, ó, conta atual será ativado, o código de ativação será invalidado depois disso, ou seja, depois que se colocar o código de ativação, acabou, ninguém mais vai conseguir pôr, mesmo que você mande pra alguém, não vai dar, tá, é, eu tava esperando o código aqui no Free Fire normal, mas não veio, tá, e você também pode vir aqui, ó, no, no seu navegador aí, e colocar esse endereço aqui, pra ver como é que tá a situação, caso você fez a sua inscrição, ff-advance.ffgarena.com, então, você vai rolar aqui embaixo, vai fazer login com a conta que você fez registro, né, que no caso foi o Facebook, tá, a maioria só deu de liberar pra quem fez com o Facebook, depois que você entrar com seus dados ali, eu vou entrar aqui com os meus aqui, e vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou, peraí, deixa eu só, atir, é, pô, a tela preta aqui, né, mano, porque senão aparece minha senha, doidão, aí, eu perdi minha continha, não vale a pena, apesar de que minha conta tem verificação em duas etapas, ou seja, toda vez que eu tenho que entrar, eu tenho que pegar meu smartphone, clicar nele, na mensagem que ele manda lá, digitar o código aqui, por isso que é meio chato pra caraca pra entrar aqui, beleza, mas, mas pelo menos é uma segurança, mas recomendo que você faça isso também aí no seu, beleza, vamos ver aqui, pronto, agora, obrigado por registrar, só que tá vindo aqui, ó, your application on panels, ou seja, meu aplicativo está pendente, minha inscrição no aplicativo está pendente, por favor, aguarde uma resposta, tá, mas já dá pra baixar ele, né, então se você fez, você pode baixar por aqui, ou através do link que nem eu mostrei, beleza, o código de ativação não chegou, tá, eu não sei quando que ele vai chegar, ele era pra ter chegado já, porque eu fui um dos primeiros a fazer a inscrição também aqui, mas até agora não chegou, beleza, e aqui, real, isso aqui é a premiação, né, se você contribuir com um aviso de que, tipo assim, você achou um bug lá, e você tira a print, grava um pedacinho dele, e manda apagar a arena, através desse formulário aqui nesse cantinho que tem aqui, ó, report, bug report, tá, qual problema você está vendo, você vai marcar aqui, vamos supor que eu display de opções, aí você vai dizer onde que tá dando esse problema, tá, se é na coleção, se é no jogo, se é na página, se é na loja, vamos supor que fosse aqui, você vai dar um nest, e você experimentou os bugs de servidores normais, se esse bug tá funcionando, servidor normal, você também vai marcar, tá, e você vai preenchendo tudinho, no decorrer lá, vai ter a opção pra você, é, enviar isso aí, e você vai tá ganhando aí, sendo, depois que eles verificarem que o bug realmente existe, o que vai acontecer, mano, você vai, ó, reportou um bug, 3 mil diamantes, reportou, é, contribuiu com duas pessoas, 2 mil diamantes, 2 mil diamantes, e assim vai, mano, tá vendo, ó, são vários, várias premiações, né, podendo chegar até a 6 mil diamantes, tá, e ainda tem esse outro bug aqui, esse bugzinho que você reporta, e ganha 100 diamantes, mano, bem interessante, bem legal, é uma forma de incentivar a pessoa a tá testando o jogo todo aí, pra quando ele vier na sua versão definitiva, todo mundo aí possa usufruir do jogo de boa, por enquanto ainda não chegou o meu código, então vou tá no aguardo aqui, beleza galera, então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, se você ainda não baixou, só você baixar aí, comenta aí embaixo, baixou certinho, se deu tudo certo, se chegou o código de ativação pra você, ok? Se chegou o código de ativação pra você, cara, vai lá no meu Instagram, meu Instagram tá aí na descrição, me manda uma direct lá, tá, com seu contato, pra gente entrar em contato aí, e quem sabe a gente gravar um vídeo aqui pro nosso canal, mostrando aqui, e quem sabe também até divulgar seu canal, caso você tenha aí, beleza? Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, eu sou o Marcelo Apoa, espero que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem todos com Deus, yopsy.